E hoje eu vim com um vídeo para mostrar para vocês algumas coisas do meu cultivo Algumas companhias também que eu fiz Mas primeiro eu vou mostrar esse vaso, gente, olha Olha só como está linda esse... Como está linda esse Francesco Baldi, mas só o que? O que acontece? A Francesco Baldi é uma planta que se torna pendente, não é isso? Olha só como ela está pendente Só que eu gosto, mas ela com a folha assim, com a planta meio compactada, tudo direitinho Então assim, eu vou paudar essas fonsetas Até porque eu já paudei alguns aqui, que foi por causa do último vídeo que eu fiz, foi que eu arranjo a garrafa pet Então, o que é que eu vou fazer? Olha só, gente, como essa calanjóia marneriana, como está linda O que acontece? Ignore a zoada, por favor, tá? Então, o que acontece? Eu vou paudar essas rosetas Porque além de elas estarem bastante pendentes A terra, o substrato, não está legal Não está bacana, está muito compactado Por quê? Porque em tudo que eu ponho água Eu já mostrei até um vídeo sobre isso Eu ponho, a água sai, a água na mesma hora Não deve ser assim Então, quer dizer que a terra Você põe um dedo, você nota que só tem raízes Só tem raízes aqui na terra Tá? E está muito dura Está compactada Então, eu irei fazer um replante desse Francesco Baldi Essa marneriana também Tá? Nota que tem um bocado de mutinhos também, ó Folhinha e tudo Então, eu vou fazer E depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Bom, gente Terminei o replante da minha Francesco Baldi Olha só como ficou lindo, ó O base Dei uma lavada nele Dei uma lavagem nele Ficou limpinho Fiz um aterro Bem soltinho Tá toda Uma terra adubada Bem soltinha Bem fofinha Aí, replantei aqui Daqui a uns três ou quatro dias É que eu faço a rega Aqui sobrou bastante folhinha Uma mutinha Depois eu vejo o que eu faço Aqui, gente, olha Foi uma compra que eu fiz, né? Fui fazer um pagamento lá embaixo Passei numa lojinha que vende planta E eu achei super interessante Essas mutinhas Por cinco reais Essa Rosinha do sol variegata Olha só que coisa mais fofa Eu já tive jada verde Mas, infelizmente, morreu E a que eu gostei, gente Eu fiquei apaixonada Quando eu vi Foi essa Vica Olha a cor Olha a cor Dessa flor Gente, olha só que coisa mais linda Se vocês estão vendo De uma cor diferente Mas, assim, pessoalmente É mais linda ainda É uma cor tão linda Muito linda Cinco reais A muda Muito bonita Tá? Achei muito em conta Né? Achei Preço bom Cinco reais Linda, né? Muito bonita E aqui, gente É o meu mini lírio Mini lírio tapaz Que está florindo Pela primeira vez Quando eu digo Que as plantas Elas gostam muito De claridade Essa planta Ela vivia Aqui em cima Né? Na sombra Mas só que eu notei Que ela não se desenvolvia Então eu puse ela Embaixo Né? No início da escada E ela se desenvolveu E está pondo flores Pela primeira vez Né? Essa daqui Eu tenho ela há mais de três anos E é a primeira vez Que ela flore Vê só Quanto tempo Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Né? Para mostrar o replante Da minha Francesco Balde Olha Esses talinhos aqui Eu deixei por experiência Por quê? Porque, olha Tá vendo que tem mudinha Aqui no talinho Então eu deixei alguns talinhos Por experiência Para ver Se nascem no talinho Tá? E as rosetas Eu plantei tudinho Fiquei na terra A terra está fofinha Então Tomara que peguem Na verdade Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Que vocês me dêem um like Ou joinha Tá bom? E é isso Um grande abraço a todos Não, mas Antes Eu quero agradecer Eu quero agradecer As minhas colegas As minhas amigas Que sempre estão aqui comigo Tá bom? Agradecer também Aquelas mensagens carinhosas Que vocês deixam Aqui no meu canal Aos meus inscritos Aos novos inscritos Que chegaram Meu muito obrigada Sejam todos Muito bem-vindos Tá bom? E é isso Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até O próximo vídeo E é isso